Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina, e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha tibiar de setembro. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Já aproveita e também me segue lá no Instagram. Por lá, eu tô sempre postando resenhas, reels e conversando com vocês pelos stories. Vamos pro vídeo, então. Esse mês eu fiz uma tibiar um pouco mais enxuta, mais realista. A minha tibiar geralmente reflete muito como foi o mês anterior. Então, pra agosto eu fiz uma tibiar muito grande, porque julho tinha sido um mês bom. Agora, em setembro, eu vou fazer uma tibiar mais enxuta, porque o mês de agosto foi um pouco mais lentinho de leitura. Então, pra começar, os livros que eu deixei ali pra trás no mês de agosto, Dueto Sombrio vai ser lido esse mês. Na realidade, eu já estou lendo e já estou perto de acabar, então com certeza vai entrar aí nos livros de setembro. É o segundo livro da Duologia Monstros da Violência, da Victoria Schwab, que eu li o primeiro em julho. Gostei muito e estou aqui na sua câncer também curtindo bastante. Ele era parte da tibiar de agosto, mas não rolou, então está aqui pra de setembro. E pega ali do ponto exato em que acabou o primeiro livro e a gente vem aqui pro segundo. Estou gostando muito mais desse livro. Ele deu uma evolução pra esses personagens bem fantásticos e estou curiosa pra ver como essa história vai terminar. Também um livro que eu tinha colocado pro mês passado é o The Alloy of Law, do Brandon Sanderson. Fazia parte aí da leitura conjunta da Tami, da Resenha dos Sonhos, e da Maíra do All About That Book. Eu não consegui ler ele no mês. Eu comecei a ler 74 páginas, mas o ritmo dele estava bem lentinho, eu não estava tão apegada aí nesse livro ainda, não tinha entrado num ritmo bom. Então eu resolvi pausar pra ler outras coisas e ele ficou aí pra trás. Então eu vou tentar ler ele esse mês também. É bem curtinho, mas é aquilo, né? Ele está com outros personagens em outro período e eu não consegui entrar ali na onda tão tranquilamente. Também vou ler o próximo livro de Trono de Vidro, se tudo der certo, que é Império de Tempestades. Esse livro também é bem grandinho. Tem aí 653 páginas. Quero ver então se eu consigo concluir esse mês. Finalizando esse livro, vou ficar com dois livros aí da série pra terminar. Então assim, é um plano tentar terminar essa série esse ano. Se eu conseguir ler um por mês aí, com certeza dá certo, apesar de o último ser gigantesco. Os livros da Sarah pra mim, de Trono de Vidro, eu venho sentindo que o começo é sempre um pouco mais lento e aí quando eu vou chegando na metade do livro, eu engato e leio rápido. Então não sei, talvez eu já coloque esse aqui logo no começo do mês, como eu fiz com o último, pra tirar logo do caminho. Mas estou bem animada, tô gostando bastante do rumo que essa história tá tomando. Com o Clube na Manita, eu vou fazer duas leituras. Então a primeira é Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Esse é o motivo de eu ter tentado ler o outro livro da autora que eu tenho aqui em casa mês passado. Mas não consegui, então vou começar por esse mesmo. É uma edição muito bonita, né? Dark Side, gente. Olha que livro lindo. Ele é muito bonito. A gente vai ver aqui uma família, que é a mãe, a filha e a irmã. A irmã tem um transtorno do espectro autista e torna a convivência dessa família um pouco mais complicada, porque a menina, ela tem períodos em que ela somente grita por horas e horas sem parar. Até um dia em que elas têm um novo vizinho e esse vizinho tem uma cachorrinha. E aparentemente essa garotinha com autismo, ela se apega muito a esse cachorro. Então a gente vai partir daí a história. Não sei muito mais sobre, só sei que é de quebrar o coração e depois colar de volta. Então estou animada, espero gostar bastante da expectativa pra esse livro. Tá bem alta, parece assim, na minha cabeça, tem cara de ser uma leitura que não é muito demorada, uma coisa mais fluida. Vamos ver se é real, né? Ele é um pouquinho mais grossinho do que o primeiro livro da autora. E por fim, também com o Clube na Manita, eu vou ler A Guerra Que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Bradley. Vou ler aqui no Kindle, já tá aqui preparado a capinha, tudo. A gente leu o primeiro em agosto com o Clube, fizemos a leitura conjunta, já discutimos, foi bem legal, foi uma releitura pra mim. E aí vamos partir pro segundo, então, que eu nunca li, então vai ser totalmente novidade pra mim. Também vamos discutir em breve, então também acho que vai ser o próximo que eu vou ler, depois de Dueto Sombrio, pra participar da discussão. Estou animada, a leitura desse primeiro foi bem fluida, então estou com expectativas semelhantes pro segundo. O primeiro, ele foi bem legal, mas assim, não foi nada que me arrebatou tanto, eu esperava, meu Deus, lágrimas, não foi assim. O segundo, tem bastante gente comentando que está preferindo ele ao primeiro, então vamos ver, as expectativas estão altas. E gente, foram só esses livros que eu coloquei na minha TBR. São cinco livrinhos, e vou deixar por isso mesmo. Além disso, na verdade, tem um Intrínsecos, como sempre. Tento ler um Intrínsecos por mês, pelo menos, mas eu deixo pra escolher ele ao longo do mês, com o que eu tiver vontade, ou sorteando. Então ele também está ali na lista, mas não sei qual ainda. E vou deixar ela assim, mais tranquila, com livros mais leves, mais de boas. Acho que o único que é um desafio mesmo pra mim é o Trono de Vidro ali, porque ele é bem grande. De resto, são leituras mais tranquilas. E vou deixar dessa forma pra que, se eu conseguir terminar esses livros, se eu conseguir completar essa TBR, eu vou acrescentando aí ao longo do mês qualquer outra coisa que eu tenha vontade de ler. Mas, por enquanto, vou deixar dessa forma mesmo. Não vou ousar demais, como eu fiz em agosto. Além disso, também, eu pretendo ler um pouco mais de mangás e HQs, porque eu fiquei bem atrás ali nisso em agosto. Eu li acho que um volume de mangá, e eu tenho vários aqui em casa. Eu tenho Sakura Cardcaptor, I Am A Hero, vai sair Demon Slayer, Promised Neverland. Tenho Jujutsu, tenho Chainsaw Man. Então tem muita coisa pra ficar em dia. Vou tentar focar um pouquinho nisso também esse mês, pra não deixar acumular muita coisa aí no quesito mangás. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros que estão na minha ativiar, me dê uma animada e me dá um gás pra eu pegar logo essas leituras. Como sempre, obrigada por assistir até aqui, obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!